Então vamos lá, para você fazer o acesso, você vai pegar sua loja de aplicativos, vai digitar o nome do aplicativo que é IF English Live Business, vão aparecer as opções aqui embaixo, você vai escolher essa opção, vai clicar em instalar para que ele instale o procedimento normal. Lembrando que o primeiro acesso você já tem que ter feito antes de vir para o celular no computador e realizar o seu teste de nivelamento, professor ou aluno, no computador primeiro, antes de vir para o aplicativo. Clique em abrir, ele está aqui na minha tela, vou clicar aqui no ícone do aplicativo. Ele vai solicitar o meu e-mail que é do arroba escola que você vai colocar, tanto para professor quanto para aluno. Vai escolher essa opção aqui, a segunda, login sem senha. Nesse momento ele vai enviar uma mensagem para o seu e-mail. Você vai acessar então a sua caixa de e-mail do seu arroba escola aí no seu celular, encontrar o e-mail que chegou, está aqui então o e-mail, e vai clicar nesse botão login. Agora você vai ser direcionado para o aplicativo, agora você está logado já com seu e-mail, arroba escola. Essas duas que estão verdes aqui é porque eu já tinha feito no computador. Nesse ícone aqui, que tem as três linhas horizontais, é onde você pode trocar o idioma, caso você queira mudar aí de inglês para português ou vice-versa, ok? Aqui você pode escolher o idioma e fazer a troca. Aqui nesse ícone de baixo é interessante porque se você em algum momento não tiver internet, você pode clicar aqui, logado na internet, no Wi-Fi, e fazer o download de até três lições. Ele vai baixar para o seu celular e assim, vou desligar aqui o meu Wi-Fi, e a hora que você estiver sem internet, você pode realizar. Estou abrindo aqui sem internet, eu estou offline, aqui está indicando que está offline, não estou conectado no Wi-Fi, ok? Essa é a mensagem que eu estou sem Wi-Fi, mas eu consigo realizar normalmente aquelas lições que eu fiz. Clicando aqui nesse símbolo, você procede normalmente, ok? Inicia, dá as permissões para o aplicativo e procede as suas lições que você tinha baixado quando você estava conectado na internet, no Wi-Fi, ok? Você terminando, clica aqui no x em cima para sair, confirma aqui embaixo. A hora que você voltar para o Wi-Fi, vou reconectar aqui, você vai clicar aqui nesse símbolo e ele vai sincronizar e vai enviar as lições que você tinha feito e agora você está com as lições todas feitas online, ok? Bem interessante então para quando você fica em algum momento sem internet. Aqui você tem, passando aqui, você vai mudando de unidade, elas estão bloqueadas, viu gente? Elas você só consegue fazer seguindo a sequência de uma para a outra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham todos boas aulas, bons estudos na plataforma de inglês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.